Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou trazendo para vocês agora a novidade sobre o Launchpad da Binance da Arkham. Para quem lembra de um ano atrás e desde os outros Launchpads também que eu trouxe aqui no canal, eu falei, cara, Launchpad não é esqueminha, é a maneira de ganhar dinheiro certo. Não teve nenhum Launchpad na Binance até hoje lançado que a moeda não valorizou. E as valorizações são sempre astronômicas, sim, mil, duas, mil, três, mil, quatro mil vezes o valor. Olhando no passado, como eu falei com vocês, se vocês olharem esse vídeo aqui, a Step N, que foi o primeiro Launchpad da Binance, eu comprei um valor exorbitante lá e conseguimos fazer uma grana bem legal. Isso aqui eu falei, pode olhar que está no canal. Enfim, voltando aqui ao Launchpad, vou explicar para vocês a diferença de Launchpad e Launchpool, mas o que está acontecendo, o Launchpad da Arkham, que está rolando aqui. Primeira coisa, se você não tem Binance e você quer entrar na Binance, vou explicar tudo como é que funciona aqui. Mas enfim, se você baixar, entrar pelo link aqui embaixo, você já, além de ajudar o canal, você vai ganhar uns cupons, uns vouchers, uns bônus lá dentro para também fazer suas transações. Então, isso vale a pena. Se você não tem cadastro, vale a pena fazer com o link na descrição, mas fiquem à vontade. Enfim, após, para aquelas pessoas que já fazem desde o passado e já tem a Binance, vou ensinar agora como que vocês ganham dinheiro dentro dos Launchpad, dentro dos Launchpools. Dentro da sua conta principal, vocês estão aqui, estou na minha carteira, certo? Vocês vão vir aqui, nesses nove quadradinhos aqui, que até parece um pouco do símbolo da Binance, e vão clicar em Launchpad. Aqui dentro, ele basicamente é o lançamento de novas moedas dentro da corretora e ela dá um bônus para aquelas pessoas que são fiéis à Binance, ou seja, as pessoas que são holders, que seguram a moeda BNB, que é o meu caso. Mas vamos lá. Aqui eu vou olhar os passados, outros quatro Launchpads que já tiveram, Open Campus, Space ID, Hooked e Step In. Se você olhar todas essas quatro, foram valorizações astronômicas. De novo, isso não é recomendação de investimento e o que aconteceu no passado não necessariamente é o que acontece no futuro, mas em geral, todos os Launchpads tiveram valorizações astronômicas. E de novo, eu vou trazer para vocês com provas. Vou investir nesse Launchpad de novo e depois eu trago o resultado mais uma vez, assim como a gente fez um bom dinheiro na Step In. Vamos lá. Mas qual é a pegadinha? Como é que funciona isso tudo, Douglas? Vou entrar aqui dentro da ARCHAM e aqui a Binance faz o seguinte. Esse é o que eu tenho, tá? Isso aqui eu estou dentro da minha carteira. Eu hoje tenho 45 BNBs, que são as moedas da Binance. Ela faz um cálculo médio de BNBs que você tem em sua carteira, em todos os investimentos. BNBs, Bitcoin, até não conta nada, o que você tem de BNB. E com esse cálculo médio do que você tem na sua carteira, ela vai te proporcionar um certo percentual que você vai poder comprar dessa nova moeda em pré-venda. Ou seja, quanto mais BNBs, quanto mais fiel você for à Binance, maior o valor que ela vai deixar você comprar. Então, nesse momento, estamos no período de inscrição. Depois ela entra no período de cálculo e distribuição do token. Vamos olhar aqui embaixo as regras. Ela mostra supply, mostra tudo, mas isso não é o que importa, né? A gente quer ver aqui detalhes do holding de BNB. Ela já fez o meu cálculo, ela fala, Douglas, você tem 45 BNBs aí na sua conta, tá? E aí ela passa todas as regrinhas para quem quiser ler mais detalhados como é que funciona tudo, tá aqui. E quando você vai aqui na minha carteira, quando eu vou dentro da minha carteira spot, vocês vão ver que realmente eu tenho 45 BNBs lá dentro. E aqui tudo, todo mundo sabe como funciona. Mas qual é basicamente a diferença entre um launchpad e um launchpool? Vou botar aqui de novo, vou voltar no launchpad e vou mostrar o launchpool. O launchpad, ele basicamente pega esse seu total e ele te deixa comprar na pré-venda essa moeda de uma vez só. O launchpool, ele vai te dando parceladamente. Você vai investir, inclusive, tem um launchpool que está em aberto aqui agora. Se a gente for aqui embaixo, o pendle, ele está em aberto. A diferença do launchpool, ele já está rodando, ele tem um tempo de forming de 25 dias, ele já está rodando há quase 10 dias, ainda tem 15 dias restantes. Então, quem quiser também, é uma forma de uma renda passiva dos seus BNBs. Por quê? A Binance, você bota um BNB ali dentro, por exemplo. Depois do final do período, ela te devolve o seu 1 BNB, mais um pouco de pendle no meio disso aí. Ela vai te dando progressivamente e você vai podendo coletar. Então, são formas de ganhar dinheiro passivamente. Obviamente, obviamente, você tem um pouco da oscilação do BNB, tanto para baixo quanto para cima. Mas ela te devolve exatamente a quantidade de BNB investidas. E aqui, sem dúvida nenhuma, eu vou investir na Arkham. Um Arkham vai ser comprado por 0.05 USDs. Eu, para mim, se possível, se a Binance deixasse, eu compraria todos os 45 BNBs. Mas eu sei que não vai rolar. Ela vai fazer um percentual baseado no tanto BNB que eu tenho. Mas se ela falasse, Douglas, pode comprar seus 45 BNBs, eu compraria sem medo nenhum. Porque eu sei e eu falo aqui agora, nesse vídeo. Vocês podem voltar aqui e me cobrar. Que após o lançamento dessa moeda, ela não fica 0.5 nem aqui nem na China. Em média, o valor dessas moedas vão para 1.5 USDs por cada moeda lançadas ali no Launchpad da Binance. Então, tendo isso em vista, podem ter certeza que aqui é uma grana muito boa e muito certa. Está aí o Launchpad da Binance com a Arkham. Conforme eu avisei vocês, se vocês ainda não baixaram a Binance de novo, dá uma olhada no link que está na descrição, que além de você estar apoiando o canal, você também vai ganhar um voucherzinho aí para trabalhar dentro da Binance. Valeu, agradeço a todos, continuem treinando e fui!